O que eu tenho O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Eu nada sou Mas também não sou nenhum fariseu Vim aqui pra falar Falou Porque o cala a boca já morreu Maior é Deus Ei, maior é Deus Pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Ei, maior é Deus Pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Mas é que eu vou Lhe mostrar o que de melhor for meu Quem quiser me escutar, escutou Não quero glória, fama ou apogeu Maior é Deus Ei, maior é Deus Pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Ei, maior é Deus Pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Não sou ruim Mas do jeito que a maldade cresceu Comigo vai ser assim Me escreve ou não leu o pau comeu Maior é Deus Ei, maior é Deus Pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Ei, maior é Deus Pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus que me deu